O asterisco que ninguém te conta Jorge, a princesa e o dragão 27 de junho de 2021 Por Isa Flor Se você fosse um jogo, qual você seria? Detroit, onde tudo começou Eu pude sentir as minhas mãos tremerem Meu coração batendo no meu peito A vida correndo em minhas veias Eu queria viver Eu lutei por isso Guarde a sua resposta Porque ela tem tudo a ver com o jogo da sua vida Agora vamos traçar um paralelo Que faz alusão a esse asterisco Que ninguém nunca te contou Vamos desmistificar o asterisco Por trás da história de São Jorge e o dragão Traçando uma tríade perfeita Que vai ressignificar a sua forma de ver o superficial E te levar além A tríade é Pai, Filho, Espírito Santo Ou seja Sacrifício voluntário, resgate e amor Você conhece a história de São Jorge? Se não conhece Com certeza já ouviu falar na Bela e a Fera E se não ouviu Eu garanto que pelo menos o jogo de Mario você conhece Aquele que ele tem que resgatar a princesa Mas se você conhece as três histórias Vai entender ainda mais rápido esse paralelo que eu vou traçar E assim você vai deixar de ver o superficial Para enxergar o outro lado A essência Essência é uma assinatura energética E quando você aprende a reconhecer a assinatura energética de uma pessoa Você jamais a perde Você a reconhece em qualquer lugar Tempo ou parte do mundo Muitas coisas estão camufladas na Matrix Os nomes mudam A aparência física muda O número do RG muda Mas a essência é única E nesse paralelo que eu vou traçar Só vai poder enxergar quem for além Nem sempre a vida é sobre aquilo que te mostram Se você treinar o seu campo perceptivo E o seu poder de observação Vai ver com outros sentidos E aprender a usar o maior de todos eles O sentir Mas O que o dragão e São Jorge A Bela e a Fera E o jogo de Mario tem a ver com essa história Tudo E se você não percebeu É simplesmente porque não está acostumado a sentir Entendam que apesar de se tratar de três histórias em tempos diferentes Elas traçam um único paralelo na linha do tempo Tudo o que é o presente do agora Já foi Ou será Passado, presente e futuro se alinham E a história se repete Até que todos entendam a perfeição por trás do sentir Tudo está conectado E se você observar As três histórias têm a mesma essência Ou seja Os personagens mudam Mas a história se repete Sobre o que é a história de São Jorge? Você sabe do que ela se trata Ou o que existe por trás de uma simples história? Muitas pessoas são devotas de São Jorge Sem nem saber a simbologia por trás da história Muitas pessoas usam arquétipos ou símbolos místicos Sem saber o que eles representam E como eles podem influenciar em nossas vidas A verdade é que a história de São Jorge Só vai te mostrar Aquilo que você estiver preparado para ver Eu vou contar para vocês A verdadeira versão dessa história A versão original que eu trouxe de Serendipity Que chegou aqui distorcida Invertida Mas que contém a mesma essência O que importa é a essência E não a forma como foi escrita ou contada Além da história de São Jorge Em uma versão nunca vista antes 27 de junho de 2021 Por Isa Flor Em um pequeno vilarejo Havia uma mulher grávida Que estava muito doente Ela não tinha marido E sabendo que iria morrer Se apressou para procurar Uma família adotiva para seu filho Que estava prestes a nascer Mas não obteve sucesso Então ela foi à capela do vilarejo Se ajoelhou no altar Perante uma cruz E fez um pedido com toda a pureza De seu coração Que o filho dela fosse forte Para sobreviver Se tornasse um grande guerreiro E que na vida adulta Aparecesse no caminho dele Uma moça de bom coração E que o amasse tanto quanto ela o amava Já que ela não estaria Para cuidar dele durante a infância E dar todo o amor que ele merecia Essa moça teria que ser única E especial no mundo todo Só para ele E fazer tudo aquilo Que nenhuma outra faria por ele Ao sair da capela Ela fez o sinal da cruz Em reverência E voltou para casa No caminho de volta Ela encontrou um medalhão reluzente No chão E não teve dúvida De que seu pedido foi atendido E fez a promessa De colocar o nome dele Jorge Mesmo nome que tinha no medalhão Chegando em casa Na mesma noite Ela sentiu forte dores de parto E teve o bebê Antes de morrer Ela orientou a parteira O que fazer com a criança Que o nome dele seria Jorge Que deveria colocá-lo Em frente à capela Porque com certeza Apareceria um casal próspero Que iria educá-lo com muito amor E que o medalhão fosse colocado Dentro de sua roupinha Com um bilhete Pedindo para ser entregue a ele Quando se tornasse adulto Assim que foi deixado Na porta da capela Um casal de idosos Devotos a Thor e a Maria Passavam por ali E mal puderam acreditar Quando viram o cesto Com a criança Eles nunca puderam ter filhos E passaram a vida inteira Pedindo que Thor e Maria O abençoassem com um filho Antes de morrerem Nunca perderam a fé Ao ver o medalhão E ler o bilhete Tiveram a certeza De que aquela criança Era a resposta De suas orações Agradeceram ao Deus da guerra Thor E a intercessora Maria Que o abençoaram Com esse presente Se sentindo muito honrados Fora essa missão De educar alguém Que certamente Se tornaria um grande guerreiro Entraram então Na capela Para apresentar a criança E como um sinal A imagem de Maria Se fez reluzente Tomados de emoção Levantaram a criança No altar Dizendo Salve Jorge O nosso guerreiro Que a luz dos teus olhos Dissipe todo o mal Que o teu sorriso Abra todos os caminhos E que teu coração Pela tua couraça Seja guardado do mal Que teus olhos Sejam penetrantes Como a espada De dois gumes Dissipando teus inimigos Sem sujar as tuas mãos Sem derramamento De sangue E se houver Algum tipo de derramamento Que seja apenas A unção do teu suor E das tuas lágrimas Para preparar a terra Porque tudo aquilo Que sair da tua boca Vindo do teu coração Dará bons frutos És Jorge Agricultor da esperança Aquele que abre os caminhos Dos que vem logo atrás O número 1 O que veio preparar a terra E abrir as portas Para os discípulos Com quem compartilharás Dos teus frutos Que o teu sorriso Te abram todas as portas Antes que sequer Teus pés precisem pisar A tua mão Precise bater E a tua voz Precise clamar Que teu coração Seja morada De amor Paz E justiça Que sejas frutífero Como a árvore da vida Como aquele Que semeia a terra E que prepara o campo Para que o que sair Da tua boca Traga a realidade Aquilo que está Em teu coração Salve o Jorge Aquele que nunca Perde a fé E acredita nos frutos Mesmo sem os ver Porque aquilo Que está crescendo Embaixo Ainda está escondido Mas logo aparecerá Com a verdade Que nunca te falte Paz Amor E justiça Satyagraha É assim que vais vencer A quem se opuser A teu caminho Não serás um guerreiro Comum Como todos os outros Serás único Entre todos Porque pisarás Na cabeça Dos que te perseguem Sem precisar Usar a lança Te encantarás Com a beleza Da serpente E não a temerás E até o leão O mais selvagem Dos animais Te cederá a coroa Para teu reino Salve o Jorge O guerreiro Que salva as mulheres Abre os caminhos E liberta os escravos E que de geração Em geração Sejas lembrado Como aquele Que vestiu a armadura Sem precisar usá-la Não és justiceiro És a justiça Serás guiado A águas tranquilas E permanecerás nela Até que transmutes A tua couraça E depois do breve descanso Possas renascer E sair renovado delas Seguindo a tua intuição Encontrarás o amor E a paz E colherás os frutos Que plantou Regou e esperou Mesmo antes de poder ver Grande guerreiro Filho do grande deus Thor Que todos temem Pela sua força e poder Aquele que impõe temor Sem precisar abrir a boca Jorge Tua energia É a tua capa de proteção Por causa da energia Gerada pelo deus Que deu origem Aos raios E aos trovões Mas só quem conseguir Sentir e ultrapassar A tua capa Enxergará o teu coração Benevolente E reconhecerá A luz da tua morada Ó Jorge Nascido da luz Abençoado por Maria Como Jesus Príncipe da paz Eu ativo O teu sexto sentido Do sentir Que ele te guarde Entrando Estando Ou saindo Que a paz Esteja contigo Salve Jorge Desde pequeno Jorge se mostrou Muito ativo E inteligente Conquistava todos Por onde passava Pela grande capacidade De saber de cor Todas as histórias Místicas Que seus pais O contavam Antes de dormir Muito corajoso E diplomático Seus pais Ensinaram tudo Sobre mitologia E jogo de xadrez Nasceu No dia 11 de abril Mas foi registrado No dia 23 Porque seus pais Acreditavam Que a soma Desses números Que daria 7 Lhe traria sorte Por representar Na numerologia O número Da perfeição Ingressou Na escola militar Aprendeu a lutar E se tornou Um grande guerreiro Quando seus pais Faleceram Lhe deixaram Toda a herança Porém para ele Nada mais Fazia sentido Ele doou Toda a sua riqueza E saiu Como um andarilho Tentando achar Um sentido Para a vida E foi perdendo Aos poucos A vontade de lutar As pessoas Diziam que ele Estava deprimido Por causa Da morte De seus pais Mas seu vazio Ia muito além disso Então ele saiu De cidade em cidade Procurando achar Resposta Para seus questionamentos E o sentido De viver Mas sua busca Parecia em vão Um dia Ao passar por uma fazenda Vi um cavalo E imediatamente Sentiu uma conexão Surreal com o animal E se aproximou Para saber mais Percebendo que o cavalo Era daquela fazenda Decidiu pedir emprego ali E em troca Como pagamento Ele só queria o cavalo Os donos da terra Ficaram super felizes Porque estavam Estavam justamente Procurando alguém Para trabalhar na fazenda E o valor a ser pago Seria muito mais Do que apenas um cavalo Então eles aceitaram Então eles aceitaram Jorge começou a trabalhar Na fazenda E enquanto trabalhava Ele sempre conversava Com o cavalo Que se tornou Seu melhor amigo Um dia Após ter cuidado De seu cavalo E o colocado No estábulo Jorge sente muito sono E deitou ali mesmo Ele então Teve um sonho Onde a mãe dele Dizia Que existia Uma mulher Que era a única No mundo inteiro Para ele E que ao encontrá-la Ele a reconheceria E saberia E que o medalhão Deveria ser entregue A ela Como presente Ao acordar Ele entendeu Que a mãe Usou a energia Do cavalo Para se conectar A ele E lhe dera Aquele sonho Por isso Ele associava A figura do cavalo A mãe E ele compreendeu Por que o cavalo Lhe devolveu A vontade De continuar sonhando Na busca Daquilo Que sua alma Almejava Após um ano Como prometido Ele recebeu O cavalo Como pagamento De seu trabalho E saiu Enfim Em busca Do anseio De sua alma Parando de cidade Em cidade Ajudando os pobres Mulheres Necessitados Jorge foi criado Com muita fé Pelos pais E foi ensinado Que deveria ter devoção Ser grato E fazer sempre O bem Para as pessoas Ele sempre Tinha uma palavra De fé Que incentivava Todos A não desistir Dos seus sonhos Por isso Por onde passou Ficou conhecido Como o sonhador Até que algo Mágico acontece O que mudaria Sua vida Para sempre Trazendo sentido A toda a sua história Chegando em uma cidade À frente Logo na entrada Jorge encontra Uma capa vermelha Que chamou Sua atenção Assim que a viu Pois a capa Estava enrolada Em uma espada Fincada no chão E chamou Tanto sua atenção Que ele decidiu Dar uma olhada Desceu do cavalo E se dirigiu Até a espada Ninguém Até então Tinha conseguido Tirar a espada Que estava Fincada numa rocha Porque ela estava Sob efeito de magia E aquele que conseguisse Tirar a espada Seria abençoado Se casando Com a princesa E se tornando O sucessor Do trono Ao ver que Jorge Conseguira tirar a espada Sem nenhum esforço O povo da cidade Logo veio Festejando E anunciando Que ele seria O próximo No trono No entanto Jorge não aceitou Se casar com a princesa E nem assumir o trono Mas o rei Não aceitou Não como resposta Para tornar Isso mais pacífico E para fazer Jorge mudar de ideia O rei o convida Para um jantar Convencido De que assim Que ele visse Sua bela filha Se apaixonaria Ao chegar ao palácio O clima Não era de festa Ele encontrou O rei desesperado Pois sua filha Havia desaparecido E ele então Ficou sabendo Do burburinho Que rolava na cidade Que já estava Sendo investigado Pela polícia Que as moças Da província Estavam sendo Sequestradas Por uma quadrilha Misteriosa E sendo levadas Como escravas Sexuais Para a Turquia O rei então Prometeu a Jorge Que se ele conseguisse Trazer a sua filha De volta Ele o liberaria Do casamento E ainda lhe entregaria Como recompensa O seu precioso anel Que era seu artefato Mágico de poder A espada mágica E a capa Além de ouro E prata O transformando Em um guerreiro Reconhecido E respeitado Por todas as províncias Do seu reino Jorge Imediatamente Aceita o desafio Ao descobrir Que isso estava acontecendo Não só ali Mas em várias cidades Ao redor Ele entende Que o amor Da sua vida A quem ele tanto Procurava Podia estar correndo Sério perigo Então ele decide Procurar não só A filha do rei Mas lutar Pela honra De todas as mulheres Sequestradas E resgatá-las Jorge teve sucesso Em sua missão E conseguiu Prender a quadrilha Trazendo de volta Não só a princesa Mas todas as mulheres Sequestradas Daquele reino Por onde ele passava As mulheres Se apaixonavam Por ele Mas ao ser questionado Por que ele estava Sempre sozinho Ele dizia que já tinha Compromisso E quando perguntavam O nome da sua amada Ele sempre respondia Fé Porque era a fé Que o movia Mas ele não sabia ainda O nome daquela Que ele amava Ele só sabia Que a amava Mas por causa disso As pessoas achavam Que ele estava falando Que não queria se casar Porque tinha um compromisso Com Cristo Ele foi recebido De volta à cidade Com uma grande festa E em sua homenagem Foi erguida Uma grande imagem Dele montado Em seu cavalo Colocada na frente Da cidade Onde ficava a espada Com a inscrição Salve Jorge E assim Ele ficou conhecido Como o guerreiro Da Capadócia Atingindo fama E riqueza E por onde ele passava As pessoas o reverenciavam Exclamando Salve Jorge Antes de ir embora Da cidade Ele foi se despedir Do rei E como prometido O rei o presenteou Com a espada mágica A capa Ouro prata E o seu grande Artefato de poder O anel Da invisibilidade Com esse anel Ele poderia ficar invisível Toda vez que quisesse E o rei O advertiu Use o anel Com sabedoria E não faça nada Que você possa Se arrepender depois Use-o somente Para fazer o bem Se você cometer Alguma injustiça Quando estiver usando o anel Mesmo invisível Ela será vista Jorge se despediu De todos E prosseguiu Viagem Dias depois Ele teve Outro sonho E dessa vez A princesa Parecia para ele O chamando pelo nome E usando no pescoço O mesmo amuleto De sorte Que ele carregava No bolso O medalhão Tinha do lado de fora À frente Um trevo E atrás Tinha o desenho De um guerreiro Num cavalo Segurando uma espada Tendo tatuado Uma cruz Do lado esquerdo Do peito E um dragão Do lado direito Do peito Com o nome Jorge Dentro do medalhão Tinham dois símbolos Impressos Uma triquetra E estrela de Davi Simbolizando os cinco elementos A princesa falava Eu sou única Para você no mundo Porém Ele não conseguia Ver o rosto dela Ela dizia Olha a medalha Olha a medalha Olha a medalha Ao acordar E olhar a medalha Ele percebe Que tinha um desenho Da capela Onde ele fora batizado E ao fundo Bem apagado Tinha a imagem De uma princesa Naquele momento Ele entende Que precisava Voltar Para seu lugar De origem Pois o que ele Procurava Estava lá E que ela Estaria esperando Por ele O sonho Era tão real Que Jorge Acordou suando Muitas vezes A gente precisa Sair do lugar De onde estamos E voltar Para onde começamos Observando as pistas Deixadas no caminho Mas olhando tudo Com uma nova Perspectiva Isso simboliza Autoconhecimento O sair de si Deixando que seu eu superior Te observe de fora Quando precisar Saber de algo Que não sabe Você precisa Sair de si Para se observar E isso se faz Ao meditar Isso é usar O seu sentido Mais apurado Do sentir Ao chegar A cidade Jorge foi direto Para a capela Esperando encontrar A sua amada Mas ela não Estava lá Como no sonho Ele ficou Decepcionado Pois tinha percorrido Todo o reino Em busca Daquela Que aparecia Em seus sonhos Para enfim Chegar e não vê-la Ele ficou frustrado Por não tê-la Encontrado Pois achou mesmo Que ela estaria lá Esperando por ele Ele entrou na capela Ficou em frente A cruz E questionou Por que seu amor Não estava lá E que todo O seu sacrifício Para encontrá-la Tinha sido em vão Ele se levanta Cabisbaixo Faz o sinal da cruz Em respeito E se dirige A saída da capela Mas de repente Ele para e pensa Que não seria justo Ir embora sim Porque a sua fé Era maior Que a sua crença Ele lembra Que não se tornou Um guerreiro A toa E como um filme Passando em sua cabeça Se recorda Das histórias Que seus pais Adotivos Lhe contavam Durante toda a infância Sobre um deus Muito famoso Guerreiro como ele E de alguma forma Ele se conecta A aquelas lembranças Que eram fortes E presentes demais Em sua vida Então Com um grito De bravura Ele levanta a espada Apontando para o céu E perante a cruz Ele grita Usando toda a sua intensidade Sem ela Eu não vou Eu não aceito Sair daqui Sem a minha bênção Dai a César O que é de César E a Jorge O que é de Jorge De repente Um clarão Se manifesta No céu E um raio Atinge o eixo De sua espada Formando uma cruz Que dividia o chão Em quatro partes Imediatamente Ele caiu De joelhos No centro Do círculo Uma chuva De raios Caiu ao seu redor Mas ele não Foi atingido Porque estava Sob a proteção De uma egrégora maior A do amor Thor O disse Me decepcionaria Se fosse embora Estava esperando Escutar a sua fé E o seu grito De bravura Daqui do meu mundo E já que julgas Estar pronto Terás a tua bênção Mas não antes De passar Pela prova final Ou achas Que os testes Pelos quais passou Foi a grande prova Se conseguires Ouvir a tua essência E transmutar As tuas sombras Sem negá-las O amor Te alcançará E o teu pedido Será concedido Estás pronto Estás pronto? Sim Disse Jorge Se levantando E fincando A sua espada Com bravura No chão Que novamente Dividiu a terra Transformando o círculo Na estrela De Davi Então Toma lá Que o Jorge Sem conseguir domar Os seus poderes Que eram grandes demais Para ele Que não estava Acostumado Saiu correndo Em direção Ao grande lago Colocando o fogo No trajeto Até ele Era impossível Esconder as evidências de que algo muito grave estava acontecendo na cidade. Ele se jogou no lago e, vendo que podia respirar mesmo submerso, procurou o lugar mais profundo e achou uma caverna, onde passou a morar, no submundo aquático. Conheceu, então, um outro mundo que ele achava impossível existir. Era um mundo solitário e frio, e ele não estava gostando nada da ideia de morar ali para sempre. Por mais que ele pensasse em uma solução, ele viu aquela prova como um castigo. Como a princesa o encontraria no fundo tão sombrio e profundo de um lago? Seria impossível. De dia, Jorge vagava pela cidade na única esperança que tinha de encontrar sua princesa enquanto estivesse invisível nas ruas, já que ele possuía o anel da invisibilidade. Ele pensou várias vezes em usar o anel para invadir o castelo do rei, pois ele sentia, de alguma forma, que sua princesa estaria lá. Mas ele tinha um compromisso com a lei e com a verdade, e por isso, por mais que quisesse, sabia que devia seguir sua intuição e que, no momento certo, a princesa daria um sinal, ou ele sonharia com ela de novo, como da outra vez. Essa era a esperança de Jorge. Porém, os dias se passaram e nada aconteceu. A não ser o burburinho na cidade, que um anjo havia aparecido na igreja e deixado a estrela de Davi marcada no chão e uma espada fincada. Logo chegaram à conclusão que só havia de ser um anjo que visitara a cidade para protegê-los do dragão do lago. O dragão era o assunto mais comentado, já que ele começou a ficar cada vez mais impaciente, e, não sabendo mais o que fazer para achar a princesa, criou uma estratégia. Saiu queimando a cidade inteira enfurecido. Os moradores, junto às autoridades, criaram um plano de ação para capturar o dragão, mas foi em vão. O dragão tinha um poder desconhecido que destruiu todo o exército, só com o bocejar. Os moradores da cidade, temendo a morte, resolveram se curvar perante o dragão e perguntar o que ele queria para deixá-los em paz e viver no lago sem incomodar ninguém. O dragão disse que só queria a princesa, mas naquele vilarejo existiam cem princesas virgens, e seria impossível para eles descobrirem sobre qual princesa o dragão se referia, sendo que nem ele mesmo sabia identificá-la. nunca tinha visto o rosto, não sabia o nome e nem sequer sabia as suas origens. Logo, os moradores da cidade bolaram um plano e fizeram uma reunião de província para achar a tal princesa, e eles sugeriram que, para manter a paz, mandariam uma princesa, aquela que fosse a mais velha de todas elas e que ainda não tinha encontrado um marido, pelo bem e pela paz da cidade. A princesa, sabendo de seu infortúnio, teve que ser conduzida ao lago amarrada como sacrifício, pois não havia outra solução para que o monstro deixasse a província em paz. Então fizeram um tratado de paz e assinaram a sentença da donzela, que foi imediatamente jogada ao lago. O dragão acordou enfurecido, jogando mais fogo contra eles. O que acham que eu sou para ser tratado assim? E o que estão fazendo com essa pobre donzela? Acham mesmo que eu vou me contentar com o sacrifício de uma virgem? Eu deveria matar todos vocês. Sem entender nada, a população, que achava estar fazendo um grande favor ao dragão, ficou ainda mais confusa com a situação, já que ele havia pedido uma princesa. Então um deles se levantou. Mas foi tu que pedistes? Eu pedi a minha princesa e não qualquer princesa. Mas como vamos saber qual é a tua princesa se nem tu sabes? Já que é assim, então tragam todas que tiver no reino, uma por dia, e será suficiente para matar minha fome. Já que estão acostumados a tratar uma mulher assim, elas ficarão melhor sendo servidas como alimento a mim do que nas mãos de egoístas como vocês. Saiam da minha presença antes que coma todos, esbravejou o dragão soltando fogo, enquanto todos corriam temendo a morte. Então eles foram obrigados a entregar todas as princesas do reino, ou a cidade seria queimada e todos morreriam. E como eles já tinham visto o poder do dragão, não tinha um humano capaz de se levantar contra ele. Assim, todos os dias, uma princesa era levada à força e aos prantos para o lago, e todas faziam questão de deixar claro o quanto o odiavam e o quanto ele era um monstro horrível e abominável. Elas eram arrastadas para o fundo da caverna, até que, magicamente, a fera se transformava em um príncipe, as seduziam, e elas se apaixonavam imediatamente. E depois de uma noite de prazer, ele as mandava ir embora da província para um lugar distante, para constituir família e viver bem longe dali, e que se alguma delas voltasse, ele as devoraria de verdade. Todas elas obedeciam e iam embora. Todo esse tempo enclausurado foi suficiente para que o dragão refletisse sobre tudo o que ele ouviu das 99 mulheres antes de se transformar em príncipe. E assim, elas deixaram impressas em sua alma dolorosas afirmações sobre ele que o deixaram profundamente triste. E, vivendo nas sombras, ele passou a acreditar que elas eram a sua única verdade. Até mesmo quando ele podia se transformar em príncipe, ele não conseguia mais enxergar beleza em sua essência. Ele passou a se questionar por qual motivo usaria a sua aparência de príncipe se tudo o que as pessoas viam nele era fera indomável. Ele não queria mais se mostrar como príncipe a ninguém. Ele renunciou ali toda a sua beleza, já que isso não mais o fazia feliz. Tudo o que ele queria era que um dia alguém pudesse enxergar aquela beleza onde os olhos não podiam tocar, no fundo da sua alma. O dragão estava se sentindo cada vez mais solitário e vazio, e quase sem esperança. Então era isso? Seu destino seria morar ali naquele lago por toda a eternidade? Isso era afinal um teste ou um castigo? E agora que só faltava uma princesa, ele temia não ser ela. E se ele estivesse enganado? Já era quase a hora do encontro. Ele resolveu tirar um cochilo até que fosse acordado pelos gritos da última princesa implorando pela vida. O que não aconteceu. Ele acordou com os gritos do pai da jovem implorando para que ela voltasse. Uma voz doce e suave disse, Está tudo bem, meu pai. Volta. Não fique triste. O senhor ainda pode ter outras filhas. Eu estou em paz. Fique também. As ondas sonoras daquela voz doce vibraram como música todo o seu mundo. E ele teve certeza nesse momento que era ela. Porém, ele não achou justo ser tão fácil assim. Não depois de tudo o que ele passou. Ele tinha que ter certeza. Ele voltou à sua forma de príncipe e apareceu montado em seu cavalo branco para consolar a princesa cabisbaixa que chorava à beira do lago. Ela era a princesa mais linda de todo o reinado. Seus cabelos longos e dourados refletiam como o sol e ela transmitia uma paz enlouquecedora. Onde estavam os gritos? Onde estava o movimento da cidade? Por que ela decidiu ir sozinha? E estava prestes a entrar no lago assim sem lutar antes pela sua vida? Não dava para entender. Depois de um tempo a olhando de longe, ele se aproxima montado em seu lindo e reluzente cavalo branco como um príncipe, pois era a única forma que todas as mulheres se apaixonavam por ele. Galanteador, gentil e cavalheiro. Ele oferece ajuda. Oi, linda princesa, por que choras? Você não sabe da fera que devorou todas as princesas da cidade? E você não sabe tudo o que falam sobre ela? Não, acabei de chegar à cidade. Conte-me mais e eu prometo que te ajudarei. Não, você não pode me ajudar. Fuja e lute pela sua vida, cavalheiro. Todas as mulheres já foram condenadas e eu seria muito egoísta se não fizesse a minha parte. Se você ficar, morreremos nós dois. Então fuja para que se salve e me deixe pagar minha penitência. Eu estou tranquila. Estou chorando apenas porque sentirei saudade do meu pai. Mas não estou com medo porque eu sei que estou salvando o meu povo. E sei também que essa fera, por mais horrenda que seja, tem um pouco de luz ou já teria saído e destruído toda essa cidade. O que aprenderia aí dentro se não fosse um mínimo de luz? Jorge se encanta ainda mais pela sua inteligência. Ela foi a única capaz de pensar na possibilidade dele ter luz. Luz? Um dragão feio que solta fogo e queima pessoas. Como pode habitar luz em uma criatura assim? Se ele não saiu, há de ter um motivo. Mas com certeza não é luz. Talvez ele goste de morar aí dentro. Não. Nenhum ser de fogo conseguiria morar em águas tão profundas. Eu só quero conversar um pouco com ele e saber o motivo. O quê? Você vai conversar com o dragão que vai te devorar? Vou sim. Mas antes dele me devorar, quero saber o motivo. Não teve um dia sequer que eu não pensasse sobre isso. E em todas as versões das minhas análises, isso não casa. Não bate com o que dizem por aí. Se ele é esse monstro, ele já havia de ter destruído a cidade inteira. E eu estou ansiosa para conhecê-lo. Me intriga o fato de um ser tão poderoso estar submerso em águas tão profundas. Ele está tentando esconder algo, mas de mim não irá conseguir, eu tenho certeza. Jorge ficou ali tonto com todo aquele questionamento de alguém que estava prestes a morrer. Vá, cavaleiro, salve a sua vida antes que seja tarde. Jorge puxou a espada e disse, Eu lutarei com o dragão por você, minha jovem. e ela insistiu, vá embora. Eu não quero mais ver ninguém morrer. E se morresse por minha causa, eu jamais me perdoaria. Ande, fuja! Ela deu mais um passo à frente, colocando o pé na água. Vá, eu não morrerei. Jorge puxou ela. Como não morrerá? Você está prestes a encontrar a fera, a mais odiada, a mais terrível, a mais temida. Eu te defenderei e não deixarei uma virgem morrer. Não me acovardarei. Ela sorriu. Já que é assim, eu espero. Jorge entra na água com o seu cavalo e diz, Vou trazer a fera ou não serei digno de honra. Esse suplício acaba hoje e nunca mais deixarei sequer uma lágrima do teu olho cair. Ela continuou olhando docilmente para ele, enquanto aos poucos ele foi se transformando na grande fera e mudou ali diante dela. Vá, ande. Não vai lutar com o dragão pela minha honra? O que estás fazendo ao me olhar? Mudou de ideia? Não, doce princesa. É que seu sorriso me chama toda vez que quero ir. Então vai. Já vou. Só me deixe apreciar mais um pouco desse teu sorriso meigo. Desse jeito, eu que vou ter que te salvar e lutar com a fera. Se apresse, a fera deve estar vindo. Vai. Eu disse, já vou. Então quando Jorge virou, ela gritou, volta. E lhe disse, oh, mas não queria que eu fosse? Não, vou me sentir culpada. Agora é tarde. Se não teve medo de mim, não será de uma fera dócil que vais ter. Dócil? Mas você não falou que era perigosa? Se estás olhando para mim e não vês perigo, é porque não verá na fera também. Jorge continuava intrigado sem entender muito o que estava de fato acontecendo e disse, hello, olha quem está aqui, não estás vendo? Sim, eu vejo, eu vejo você e a sua alma é pura demais para morrer assim por mim. Volte, volte, cavaleiro. Tarde demais, princesa. Eu volto, mas volto com a fera. Então Jorge mergulhou no lago e voltou caminhando com a fera. Tirou o seu cinto e entregou-o na mão dela. Tome, princesa, pode amarrá-lo. Vamos levar para o povo ver o milagre que o seu amor fez. Mas por que ele está tão calminho? Não vai soltar fogo em mim? O que deu a ele? Não dei nada? Ele está hipnotizado com a sua beleza, princesa. Não creio que a cidade estava com medo de um bichinho assim tão dócil. Dócil? Então o dragão abriu a boca e soltou uma chama de fogo bem ali perto dos pés dela. Ela deu um pulo para trás rindo. Olha, fogo! Não tem medo? Posso ficar com ele? Você deixaria já que foi você quem o resgatou? Será que ele aceitaria morar comigo? Eu achei que ele falava. Ele não pode falar diante da sua beleza que eu cala. Você conseguiu domar a fera. Mas ele ainda continua sendo muito perigoso e pode te queimar a qualquer momento. Então ela passou a mão no rosto do dragão e Jorge pôde sentir sua bela mão macia em seu rosto. Não vês o quão bonito ele é e o quão majestoso é o poder desse grande dragão guerreiro? Por que te escondes nesse lago tão gelado? Não podes viver dentro da água. Tua natureza é de fogo. Tens que mostrar ao mundo a tua majestade. Só precisas te controlar um pouco para não destruir a cidade. Mas eu e o cavaleiro vamos cuidar disso. Não se preocupe. Não vou deixar que nenhum mal te aconteça. Então ela colocou o cinto em volta do pescoço do dragão para o conduzir à praça da cidade e convencer o seu povo de que aquela fera não fez nada de ruim porque quis mas que era o seu instinto soltar fogo e que a sua alma era muito pura ou já teria queimado todos eles. Jorge tentava convencê-la de desistir desse plano porque a cidade jamais acreditaria em olhos de alguém tão puro como o da bela princesa que só conseguia enxergar o lado luz no dragão. Escuta vamos fazer o seguinte chegando à praça da cidade eu acerto com a lança e o mato ninguém vai aceitá-lo como ele é você é a única no mundo todo que merece saber a verdade porque foi a única no mundo que me aceitou eu sou o dragão o que? eu sou ele e ele é a minha sombra então Jorge e o dragão se tornaram um e o dragão cresceu ainda mais se tornando exuberante suas membranas eram gigantes ele levantou a princesa e voou dali com ela para a praça ela ficou ainda mais encantada ao ver um ser tão poderoso a tratando daquele jeito como jamais viu em nenhum príncipe daquela província os olhos dele eram encantadores e ela diz você é o meu príncipe aquele do meu sonho sim sou eu então todo o povo começou a chegar e a gritar desesperado temendo a fera ao colocá-la no chão logo se transformou em dois para que ninguém o percebesse saindo na retaguarda e gritando eu sou Jorge e entrei no mar para lutar com a fera e a trouxe aqui para matá-la perante vocês mas é dessa donzela o mérito por termos conseguido trazer a fera tão mansa assim ela ainda está hipnotizada com a sua beleza e agora eu posso capturá-la e vocês viverão em paz para todos sempre Jorge puxou a espada e ela gritava não e ele disse calma princesa não vou fazer nada confia em mim cuidado com o que você vai fazer porque se o matar vai ser como se estivesse fincando essa espada em meu coração estou me sentindo participando em um show de arremesso de facas não fique com medo princesa eu não te faria mal algum não estou com medo apenas cuidando de você confia em mim Jorge se fundiu ao dragão fingindo matá-lo com a espada então o dragão desapareceu ali aos olhos de todos transmutando em luz e assim todos fizeram reverência ao guerreiro gritando salve Jorge e a jovem princesa pelo grande feito por fim Jorge e a princesa se casaram naquela mesma capela e foram abençoados por aquela cidade partiram e foram construir um reinado de amor paz e justiça em outras províncias análise do texto o asterisco que ninguém te conta Jorge a princesa e o dragão 27 de junho de 2021 por Isa Flor você conseguiu identificar que o príncipe que aparece para conversar com a princesa é o próprio dragão? você conseguiu identificar a tríade perfeita que existe nessa história? a tríade é São Jorge o dragão que é o seu lado sombra e o amor que é o seu lado luz mais uma vez eu estou mostrando a vocês a evidência do porque eu e o Marcos usávamos o trevo da sorte e porque o trevo da sorte nos segue há tanto tempo e em todos os paralelos e nos acompanha desde a época de Cleópatra e Marco Antônio mas essa história eu conto para vocês um outro dia primeiro o trevo o trevo de três folhas depois a triquetra em forma de trevo e logo após o trevo de quatro folhas o trevo de três folhas significa passado presente e futuro porque fez parte de todos os nossos reencontros a triquetra em forma de trevo representa a soma do passado presente e futuro entrelaçado em nossa essência e esse entrelaçamento é a construção que está sendo formada ao longo da história e o trevo de quatro folhas representa essa realidade aqui três pétalas simbolizando toda a evolução que já tivemos no passado e a quarta pétala do trevo é essa realidade onde passado presente e futuro se encontram compreender isso é uma construção de expansão de consciência e você aprende desenvolvendo o sentir prestando atenção em cada detalhe eu creio que choquei vocês quando eu disse que São Jorge era o próprio dragão mas porque ele precisa ser a fera porque ele não mostrou só o seu lado príncipe para conquistá-la para só depois mostrar o seu lado sombra porque o príncipe não conquista a princesa e aplaudimos então um final feliz a história poderia acabar aqui e no e viveram felizes para sempre e ainda assim seria bela mas cadê a confiança ele escondendo o lado sombra dela onde estaria a tríade perfeita desse relacionamento lembra que eu mencionei no início sobre a tríade perfeita que é sacrifício voluntário resgate e amor onde estaria o sacrifício lembrando que é sacrifício para vocês mas para a princesa é amor porque é um sacrifício voluntário e não algo imposto por alguém primeiro ela está indo cumprir uma promessa e pagar um resgate de livre e espontânea vontade ela não está amarrada e nem está sendo forçada e por que então ela o faz porque ela entende que está fazendo pelo resgate de uma maioria em momento algum ela avisa seus próprios interesses ela está sendo guiada pela própria essência e era isso que a fera queria uma essência compatível com a dele se ele quisesse apenas uma virgem ele teria se contentado com todas que lhe foram entregues mas só quem poderia satisfazer a fome da fera era aquela que matasse a fome da sua alma porque só aquilo que nutre a sua essência mata a fome de sua alma a fera nunca precisou de outras virgens ele só precisava daquela que sua alma pedia ele estava pronto e não estava ali por acaso ou coincidência ele estava ali porque a essência do que ele mais amava também estava ele estava pronto porém ele sabia que não conseguiria partir sem aquilo que sua alma tanto almejava ele esperaria o tempo que fosse preciso ainda que para isso precisasse se esconder em suas sombras só a sombra consegue refletir a luz porque só as nossas sombras podem evidenciar a nossa luz e só quem conseguisse ver luz por trás das suas sombras merecia o seu melhor chegou a hora da prova final e a princesa foi aprovada com sucesso quando conseguiu enxergar luz em meio a tanta escuridão Jorge chega em um cavalo branco o que simboliza o cavalo branco? pureza e o que representa um homem chegando em um cavalo branco? um príncipe e o que ela assim que abre a boca exalta nele ela o chama de cavalheiro falando isso ela deixa evidente o que ela admira em um homem e um cavalheiro que chega de príncipe montado em um cavalo branco jamais vai deixar uma donzela na mão que me desculpem as feministas que iriam se jogar no mar para lutar contra o dragão porque Isa Flor espera mais ela quer ver esse guerreiro mostrando coragem e lutando por ela com o dragão então quando ele se oferece voluntariamente para lutar isso o transforma em guerreiro cavaleiro e príncipe porém há uma ressalva que torna tudo ainda mais lindo Jorge precisava testá-la ele não ia entregar todos os seus anos de espera assim facinho facinho ele tinha que pôr à prova esse amor e como foi que ele fez isso? enquanto conversava com ela ele foi se transformando no próprio dragão para ver o quanto as suas sombras a assustaria ela desistiria dele por isso? pediria ele para voltar a sua forma antiga de príncipe? ele estava ansioso pela resposta e a resposta chegou com uma grande surpresa ele já tinha se transformado no dragão mas ela só conseguia enxergar a sua verdadeira essência isso me lembra um outro momento a série chamada Eternal Love 10 Miles of Blossom Peach a primeira temporada na Netflix que em Serendipity foi inspirada na minha história e do Marcos logo no primeiro episódio mostra 17 by Kim chegando vestida de menino para conhecer o mestre tentando enganá-lo para ser aceita como parte do grupo dos discípulos dele todos ali acreditam de fato que ela é um menino enquanto todos estão vendo um menino como outro qualquer o mestre é um único que consegue captar sua essência e percebe de cara que se passa de uma menina disfarçada porque o único que pode ver a sua essência é aquele que consegue enxergar além do que os olhos veem essa série é a nossa história em Serendipity e também é uma tríade se vocês se conectarem à essência vão conseguir enxergar nos dois a tríade perfeita que é formada por Baekin 17 Yehua e Mo Yuan olhando pela visão 3D da Matrix fica impossível perceber a tríade pois o tempo todo você vê e acredita que existem dois o mestre e seu irmão gêmeo mas quando você se conecta e expande para uma visão mais elevada do sentir você entende que os dois são a mesma pessoa e entende também que 17 vai precisar ser testada mas é claro que eu não vou dar spoiler assistam é uma construção muito linda mas antes que eu conte a história de todas as nossas vidas passadas minha e do Marcos o que importa é entender que a sua alma sempre vai trazer para perto de você aquilo que você mais deseja no momento que você mais precisa e cabe a você estar apto para merecer passar no teste e ver além dos olhos físicos mas voltando ao dragão vamos continuar a história Jorge percebendo que ela ainda não estava vendo sua forma física de dragão ele o desperta ainda com mais intensidade para que a princesa possa notá-lo hello olha quem está aqui em sua frente querida o dragão e eu vou te comer e aí a princesa olha para ele com aquela serenidade e faz o que? chora? corre? se apaixona? ela simplesmente sorri e diz eis-me aqui como é que o dragão come a princesa agora? me respondam acabou todas as capas do dragão caíram por terra de novo ela rasgou todas as capas dele em um único sorriso vocês sabem o que é isso? então o dragão não conseguiu continuar sendo dragão e voltou a ser príncipe se as suas sombras não a assustava o que mais a assustaria? não existe capa que se mantenha em um encontro de almas gêmeas e o amor enxerga além das capas porque existe reconhecimento de essência a assinatura energética rendido não lhe resta mais o que fazer a não ser entregar o seu próprio cinto para ser laçado ela está pedindo alguma coisa para ele? em algum momento vocês estão ouvindo ela fazer algum tipo de exigência? não ele entrega por livre e espontânea vontade aquilo que ele tem de maior valor a proteção dele ela foi testada e aprovada perceba que nesse momento ele entrega a ela aquilo que existe de maior valor para ele que é a capa de proteção perceba que ao entregar por vontade própria isso representa sacrifício voluntário que é o amor incondicional antes de entrar na água para buscar o dragão ele faz o sinal da cruz para muitos nesse momento ele está pedindo proteção o que não tem nada a ver com o momento nesse momento ele está usando um arquétipo de poder o amor incondicional aquele mesmo que Cristo teve por nós porque nesse momento ele entende que a tríade foi formada pai filho espírito santo ou seja gratidão sacrifício voluntário e amor incondicional a partir de hoje toda vez que você usar ou fizer o sinal da cruz lembre-se o que ela representa que você está literalmente pronto para fazer um sacrifício voluntário abrindo mão de algo de muito valor para você para receber com a mesma equivalência aquilo que você pediu então se prepare porque a prova virá mas não pela troca porque a entrega precisa ser voluntária não adianta fazer para receber não adianta pedir esperando em troca tem que partir da sua essência é isso que Marcos faz quando se lança no rio para me salvar mesmo sem saber nadar e quando chega essa hora na hora de passar pela prova nada faz sentido não adianta usar a razão e os pensamentos lógicos porque não são eles que te farão sentir o impulso de sua alma sempre será mais forte que a razão porque existe ali uma certeza uma certeza que só você e mais ninguém só a sua alma pode decodificar nesse momento seus pensamentos limitados parecem irracionais para acompanhar o fluxo da sua essência ele teve a mesma certeza que a Isa teve quando se lançou de um precipício mesmo sabendo pela lógica pelo pensamento racional e pela análise de sua perícia que seria quase impossível sobreviver mas tinha algo dentro dela que ele dava total certeza de que com ela ali nenhum mal os tocaria porque essa foi a promessa dele esperante o universo e porque sobreviveram porque a fé de ambos foi maior do que a crença lembre-se que a fé é aquilo que não se vê você não pode esperar o mar se abrir para só então entrar nele você precisa se lançar para ter a certeza que ele se abrirá por isso que a Bíblia fala em 1 João 418 que o amor lança fora todo medo porque no amor não existe medo mesmo não fazendo sentido para a lógica para a física e para as limitações do nosso pensamento dessa realidade 3D aqui ela se amou tanto naquele momento que jamais se deixaria morrer o que é a morte afinal morta ela estaria se assistisse a sua essência morrendo sem fazer absolutamente nada cuidado cuidado se você fala para alguém eu por você e você por mim porque essa frase tem muito poder e aí de quem usá-la sem estar preparado ou sem saber o que ela representa porque esse arquétipo é nosso e talvez você não esteja pronto para pagar o valor do resgate sacrifício voluntário e é justamente por isso que se chama amor incondicional ouça isso toda vez que você se abandona não existe nenhuma possibilidade de você salvar alguém quando você se ama você consegue enxergar o todo quando você se ama você consegue enxergar a dualidade e entender que não estamos separados e quando você entende isso você consegue fazer pelos outros o que você faz por você e isso é amor próprio o que as pessoas confundem muitas vezes com o falso empoderamento de ser maior ou melhor que o outro quando você ama alguém você se lança de corpo e alma porque o verdadeiro amor não é visto com os olhos mas sim sentido com a alma você tem medo de perder sinto muito de avisar mas você nunca teve porque aquilo que é nosso simplesmente é não existe dúvida só certeza logo não existe medo nem ansiedade nem jogo nem ego se existe medo não é teu e nem é amor porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo se você não tem certeza se resta 1% de dúvida ainda não é amor incondicional a troca que vocês chamam de amor é incompatível com o verdadeiro amor incondicional porque esse sentimento que vocês chamam de amor aqui na 3D é apego egoísmo e individualismo troca troca só pensa no que vai ter ou ganhar como recompensa mas o verdadeiro amor é perfeito porque ele sabe que se basta é completo e não precisa de troca ou complemento o amor o amor o verdadeiro amor sabe que ele pode ser testado porque toda vez que ele for testado e posto a prova ele vai ser aprovado e ele tem tanta certeza disso que ele faz o curso da vida entrar em equilíbrio mesmo quando tudo parece perdido impossível e desestruturado se você tiver essa certeza chamada fé e conseguir ver além do que se pode ver além do óbvio do básico do previsível e do normal se você tiver esse pouquinho de fé ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda ele chega para por ordem porque o amor não habita na desordem nas sombras na projeção o amor não consegue ficar onde existe dúvida e se existir 1% de medo tenha certeza que todo o resto é dúvida o amor vai testar e provar a tua confiança todas as vezes que você disser que está pronto para ele você pediu um amor de verdade? aquele capaz de pegar a tua vida bagunçada desestruturada desequilibrada há anos e transformar em ordem e paz do dia para a noite como um milagre? você acredita na perfeição de um amor assim? ou você chama esse amor capaz de ressignificar toda a sua vida do dia para a noite de conto de fadas se você acha que o amor perfeito não existe é porque você ainda não entendeu o que ele representa é porque você está acostumado com a projeção da matrix que normaliza as brigas entre casais naturaliza o desrespeito a falta de comunicação os esconderijos secretos jogos de interesse troca e ego se você não acredita nesse amor puro e transcendental é porque você ainda não está pronto para o amor perfeito porque antes de ter esse amor perfeito primeiro você precisa estar pronto e ser perfeito para você esse amor incondicional faz valer a pena todos os outros amores que só fizeram sentido e nesse dia você vai entender a diferença entre fazer sentido e valer a pena o amor incondicional vai arrancar tudo o que estiver em desequilíbrio da sua vida para trazer à tona a sua verdadeira essência então cuidado com o que você está querendo mostrar porque o amor só projeta luz deixando em evidência todas as suas sombras para que enfim você possa amá-las e aceitá-las como parte da sua essência você está preparado para mostrar suas sombras ao mundo pense nisso antes de pedir o amor de alma porque o amor de alma nada mais é que o amor de Cristo aquele sacrifício voluntário e diante de um amor assim tudo se reequilibra todos se rendem e o universo não tem outra escolha a não ser se render também ninguém e nada no mundo pode contra o amor essa é a lei maior que existe então antes de se proteger com um amuleto sagrado saiba o que você está pedindo ao universo você está nesse momento abrindo mão de seu bem maior e está se pondo à prova para ser testado e pode ter certeza que toda vez que você chamar o amor verdadeiro o amor incondicional ele virá ao seu encontro e ele vai te devolver na mesma medida e equivalência aquilo que você entregou por escolha por isso antes de amar alguém se ame primeiro porque se a equivalência não for exata não existe amor suficiente para que o verdadeiro amor permaneça qual é o preço daquilo que você pediu ele é equivalente ao que você tem para dar se não for nem prometa o sacrifício ocorre não só da parte dela o sacrifício é também o mesmo e de igual equivalência para ele por isso uma promessa deve ser equivalente você não pode fazer pelo outro aquilo que você não faria por você quando a Isa vê o Marcos se afogando ela se enxerga ali se afogando quando Marcos viu a Isa se afogando a empatia e o amor próprio dele se viu ali se afogando e porque ele se amou primeiro ele a salvou o jogo de Mário onde ele salva a princesa é uma outra versão de São Jorge e o dragão o dragão representa nossas sombras e as nossas sombras não costumam ser aceitas por qualquer um até que o amor chegue e você as aceite ninguém mais conseguirá aceitar só o amor enxerga a luz nas trevas quando o dragão chega só o amor consegue enxergar nele paz então ele não tem outra opção a não ser ser paz se sentir em paz e se render porque nesse momento ele entende que só o amor conseguiria enxergar luz em meio à escuridão mesmo coberto por tantas camadas ela conseguiu enxergar nele luz porque enxergou além das capas além da projeção além da ilusão além da matéria então porque ele se benze antes de lutar com o dragão vocês entendem porque ele faz o sinal da cruz não entenderam ainda ele não está pedindo proteção coisa nenhuma porque a proteção dele eram as capas ele já estava protegido por todas as capas que ele tinha ele não precisava mais de proteção ele faz o sinal da cruz em forma de respeito e de gratidão porque ele entendeu que o amor chegou e só o amor poderia reconhecê-lo mesmo disfarçado por tantas capas só o amor enxerga além das camadas que você mostra ele entendeu ali que o que todas as outras falavam para ele era mentira e que ele não precisava matar o dragão coisa nenhuma porque o dragão fazia parte de quem ele era e que ele passou a vida inteira lutando e se escondendo da própria essência ele entendeu que precisava apenas do verdadeiro amor e ele identificou o verdadeiro amor nela porque só ela foi capaz de olhar as suas sombras e mesmo assim enxergar a luz e por isso ele sentiu paz ele não precisava mais lutar com suas sombras porque ele foi aceito do jeito que ele era ele sabia que se matasse a essência dele ele também morreria porque a essência dele era o dragão e o dragão era a sua única defesa contra toda uma cidade que queria caçá-lo aprisioná-lo e matá-lo se ele matasse a sua capa o que lhe sobraria como defesa? ele soube ali que ela era a única pessoa que ele podia se mostrar como realmente era ele sabia que ela era a única mesmo ele conhecendo outras princesas uma a uma até sobrar que seria a única para ele porque nenhuma outra conseguiu saciar a fome de sua alma então naquele momento em que ele fez o sinal da cruz ele agradece porque a fé dele não deixou de existir de encontrar o verdadeiro amor que sua essência precisava para enfim estar em paz ele se ungiu com os três poderes pai, filho espírito santo que representa a triquetra da eternidade depois disso colocou algo de igual equivalência quando ele entrega o cinto nas mãos dela para o laçar ele está fazendo exatamente isso ele está dizendo que confia nela e está lhe entregando tudo o que ele tem de mais valor naquele momento assim como ela entregaria a ele a vida que era naquele momento que ele tinha de maior valor ele também entregou tudo o que o protegia ele não estava preocupado em chegar na cidade como um herói não estava preocupado com jogos de poder ou ego porque era amor e não troca e quando o verdadeiro amor chega na sua vida as suas sombras transcendem e te fazem enxergar que sem elas não teria como você ser quem é pois a sua autenticidade está na fusão quando você entende que não precisa abrir mão de quem você é para agradar o outro você entendeu tudo sobre se amar primeiro ele sabia que ela era escolhida porque ela foi a única que conseguiu enxergá-lo por trás da capa ali não houve troca ela não estava com medo porque através dos olhos dele ela sabia que a alma daquele dragão era dócil e jamais a faria nenhum mal mesmo tendo ouvido durante todo aquele tempo que todos da cidade falavam a respeito do dragão ela confiou nele com a mesma equivalência e por causa disso o universo não teve outra escolha a não ser abençoá-los e o milagre aconteceu ele saiu dali laçado por livre e espontânea vontade o mais temido e mais poderoso de todos os dragões andando lado a lado com ela e todo o povo da cidade também não teve outra opção a não ser se render ao milagre quando ela chegou na cidade domando o dragão a cidade toda foi abençoada a cidade toda a reverenciou e se ajoelhou perante eles em reverência e gratidão o dragão sabia que não precisaria mais daquela capa para se proteger ele esperou por muito tempo dentro daquele lago gelado para tirar aquela capa fria e finalmente se mostrar a ela como ele realmente era sem medo do que iriam pensar ou achar porque o amor lança fora todo o medo e é assim que a gente se sente quando ama sem defesas a gente mostra a nossa essência quando sabemos que não precisamos nos proteger de mais nada porque quando você está protegido pela tríade e vivendo a sua essência o amor se faz perfeito no momento que todos pensam que ele matou o dragão foi o momento que ele se fundiu ao dragão aceitando as sombras de quem ele era e as transmutando em luz só quando ele entregou por livre e espontânea vontade a capa ele também foi abençoado e recebeu algo de igual equivalência a sua liberdade porque o amor nos faz livres e assim as sombras se transmutaram em luz e ninguém mais conseguia enxergar a fera e ele se tornou a sua melhor versão para ele para ela e logo em breve para o mundo só aceitamos quem somos quando existe luz o suficiente para nos enxergarmos como somos sem projeção daquilo que nos dizem que somos só o verdadeiro amor nos aceita como somos sem cobrança sem exigência sem cegueira ou projeções quando assumimos nossos dragões quando estamos prontos para mostrar ao mundo o que temos de pior é porque alguém nos amou primeiro e só por causa desse amor nós encontramos a perfeição antes de ter o perfeito você precisa ser perfeito um dia alguém vai chegar em sua vida para iluminar seu lado sombrio e para amar a sua imperfeição o seu pior lado e rasgar todas as suas capas porque só o verdadeiro amor pode enxergar além e você pode enfim transmutar sendo você mesmo e se enxergar sem capas e sem medo de ser a sua melhor versão e é por isso que eu amo tanto a Bela e a Fera por isso a Bela e a Fera faz parte da minha história porque é a mesma história se repetindo ao contrário do que muitos inconscientes falam por aí a Bela e a Fera não se trata de um relacionamento abusivo nem de alguém que foi sequestrada e depois forçada a voltar ao cativeiro o asterisco que ninguém te conta está na essência que você não enxerga com olhos humanos você precisa usar sentidos mais sofisticados para entender essa história o sentido do sentir só assim você vai enxergar o outro lado aquele que ninguém te conta que envolve o amor incondicional seria redundância contar a mesma história porque de fato ela se repete que sequestrador deixaria você ir em casa visitar o pai e confiar em você a tal ponto para saber que você vai voltar sem nenhum tipo de garantia vocês não acham esse sequestrador bonzinho demais não e que mulher voltaria para um cativeiro para ser torturada por vontade própria e vocês ainda vão me dizer que se trata de uma ameaça mas ela não voltou por causa da ameaça ela voltou porque fez uma promessa e ela sabia que só poderia cumprir uma promessa se existisse amor ela voltou porque estava preocupada com a fera que iria morrer sem ela ela voltou porque não suportou o cárcere de estar em liberdade mas ter o seu coração preso por escolha ela voltou por amor porque ela sabia que não suportaria viver em um mundo onde seu amor não existisse e é só porque houve amor voluntário sacrifício por escolha que o feitiço se desfez e a fera pôde mostrar a sua verdadeira essência e ser quem ela era só o verdadeiro amor te deixa livre para ser quem você é depois de conhecer a história acho que perceberam a necessidade de pesquisar a fundo sobre o que se trata as coisas que lemos ouvimos assistimos e usamos porque tudo que você faz nessa realidade cria uma outra realidade equivalente a tudo que você pede mesmo quando você não sabe o que está pedindo o poder do seu subconsciente é bem maior do que você imagina e pode atender a todos os seus pedidos conscientes ou inconscientes então não vale dizer que não quis que não pediu ou que não chamou tal realidade pois a verdade é que você fez coisas assistiu a coisas usou coisas talvez objetos místicos e mágicos sem nem saber do que se tratava se você os usou e colocou algum tipo de sentimento em suas ações então sim você experienciou e cocriou uma realidade a partir de agora esteja atento a tudo o que você fala a tudo o que você ouve a tudo o que você vê e principalmente a tudo o que você sente eu vou te dar um exemplo bem bobo é apenas uma música mas você nunca sabe o que pode haver por trás de uma música até que você conheça a história por trás dela e decida se gostaria ou não de experienciar tal realidade o universo não entende palavras o universo e tudo o que há nele é energia e se conecta ao tempo todo para satisfazer energias compatíveis você atrai tudo aquilo que tem afinidade e coloca sentimento você já ouviu a música se do famoso cantor de javan ela foi composta aqui nessa realidade por ele e está na playlist do spotify na pasta o diário de marcos e na pasta de marcos para isa dela e para ela lá eu estou falando lá em serendipity foi marcos quem a escreveu a essência e a assinatura energética e espiritual dele está ali e eu a reconheceria em qualquer paralelo se você estiver conectado à essência da pessoa você consegue reconhecê-la em qualquer lugar e tempo não importa a capa que ela estiver usando o que você vai captar é a vibração a energia de quem fez toda música tem uma assinatura energética no cosmos que não pode ser vista porque ela é espiritual mas se você se conectar você consegue sentir se você prestar atenção na música Si do Djavan ele pede a São Jorge o dragão emprestado e se você fica cantando essa música só porque é linda sem saber o seu real significado presta atenção no que vou te dizer você está chamando esse arquétipo para a sua vida essa música está descrevendo toda a construção do nosso relacionamento e você vai perceber isso quando estiver lendo o livro Serendipity 1111 O Portal do Amor Marcos pedia a São Jorge para emprestar o dragão porque ele sabia que eu gostava do seu lado sombra do fogo dele que o mundo inteiro odiava porque era esse lado que o tornava único para mim e eu termino aqui deixando essa reflexão para você que ainda não entendeu a diferença entre troca e amor eu te convido a ir além do que os olhos podem ver e conhecer o outro lado da história antes de julgar o outro com base nas suas próprias limitações Isa Flor Música 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 Legenda por Sônia Ruberti